Música Aí vem você, amigo do Facebook, pensa que é só ir no Brasil que a gente tem sujeira nos locais públicos. Dá uma olhada. É triste, mas é verdade. Essa é a realidade de Amsterdã nos dias de hoje. Essa imundície que toma conta do canal. Um canal datado de 1782. O ano de aniversário da minha tia e madrinha, Kátia. Por falar nela, um beijo Kátia e tia. Amém. Amém.